Óbvio que o empresário não vai lutar pra você, mas ele pode ajudar com a popularidade Entendi Eu pensei numa pessoa, o nome dele é Jim Kong What? Nossa E ele tá procurando um principiante para levar ao estrelado Eu vou arranjar um encontro entre vocês Lembre-se, você nunca vai ser um campeão sem a ajuda dele Entendido, Mick Consiga um empresário, você deve assinar um contrato com um empresário Esse é o meu próximo objetivo Ele tá ali na mansão Cara, eu vou lá, porque daqui a pouco eu devo liberar as coisas Bem-vindo, o Mick me falou de vocês, chegue mais perto Eu sou o Jim Kong O cara que transforma fracotes como você em campeões Deixa eu ver os seus bíceps Eeeeh, tatuzão Ele quer o meu brioquitos Olha, eu só vou ter um Nada demais, mas eu gosto de desafios Eu vi o histórico das suas lutas e os amigos da Rússia falaram bem de você É esse urso que tá no seu show, inclusive Isso é bom O povo adora histórias de fracassados que dão a volta por cima Mas eu não sou um Você é muito pouco articulado Melhor ficar calado Nossa Acho que às vezes eu discutiu tudo o que precisava Assina aqui e aqui E aí às vezes vai poder começar o nosso som Mas eu... Você vai morar aqui Tem uma academia no porão Você também pode trazer a sua namorada Que aliás eu não tenho namorada Tudo incluso Você sabe escrever, né? Sei Então assina Só isso Acho que vou assinar Ele é doido, mas parece que sabe o que tá fazendo Contrato assinado Eu preciso conquistar a mina, né? Pega a mina, Pati Beleza Ótimo, o seu sucesso da Rússia te trouxe fama Mas isso não basta A gente precisa trabalhar no seu futuro Eu tenho tudo escrito aqui E não esqueça de que é um lutador Então você precisa continuar treinando Meu cozinheiro vai preparar as suas refeições Não de graça, claro Eu vou cobrar uma de água E como diz o contrato Eu te devo o adiantamento Então é isso Vamos tacando Tocando Não esquece que eu tô sempre aqui Só vem falar comigo pra saber qual o próximo prazo Elimine todos que estiverem no seu caminho Para o título de campeão mundial Ok Posição atual é sexto Que isso? Olha aqui, ó Ó o Kim O Kim e o Ryu O Cookie Kogan Que é o Hulk Hogan O Mighty Bruce Que é o Bruce Lee E o Modern Mike Que eu não reconheço Não reconheço Mas também é referência Caralho, o Ryu Que tá como quem? É o último Quem? 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 Legal Bom, galera Eu tô com mil de dinheiro Eu preciso ir conquistar a irmã do Roy, né? Que deve tá muito triste Oi, Adrian Voltei Tava tão preocupada Ainda bem que você está aqui Eu vou vingar o Roy Ele te adorava tanto Você era muito importante pra ele Agora você pode ter certeza Que eu não vou a lugar nenhum Eu acudei o contrato E quero ter uma casa E ganhar muito dinheiro Quer vir morar comigo? Não seria tão bom sem você Claro que eu vou Você me faz tão feliz Eu não fiz nada Tá, ela vai vir Vai, foda-se Já caguei Ela motiva o meu treino Agora Claro Você me faz tão feliz De novo Então vamos lá Agora não dá nem mais pra ir pra nossa casa antiga, né? Aí, Adrian Que folgada, mano Já chegou como? Os pés aí em cima do sofá, viado Você tá atirando É muita celebrity, né? Bom, beleza Deixa a Adrian aí Vamos comer Falou, chef Ah, eles têm carne Beleza Eu pago Mas beleza Pelo menos eu não tenho mais aqui numa pula Aqui é pra dormir Pra treinar no porão É aqui Vamos lá treinar Quem? Quem? Quem é o Ken? Quem? Quem? Eu sou o Ken? Quem? Quem? Quem é o Entendedor Entenderão Beleza Mesma academia Ah, não Agora eu tenho agachamento Eu tenho supina Eu tenho o negócio da agilidade Eu tenho o negócio de Oh, porra Eu tenho dois treinos de força agora Isso é legal Força Então eu subo rapidão Pra me apaixonar É muito rápido É só falar com a menina no andar de cima Que ela me tuna E eu ganho mais 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 efeito no bagulho, né? Ô, Merson Como é que tá o Eu ganhei a luta Do underground lá Acho que não, né? Puta, cara É real Eu avancei na história Cheguei ao quinto lugar na liga Tá, nem fiz nada Nossa, eu não consegui Fazer o campeonato sangrento Que loucura, cara Nossa, tá estranho Não tá estranho? Clica na cama Pra ver se dá pra comer Eu não preciso mais dormir Como assim eu não preciso mais dormir? Eu preciso sim Ainda tá normal O negócio de questão de dormir Esse aqui dá agilidade e força Se não me engano Ah, não Esse aqui é mais um treino de agilidade Tem esse aqui, ó Para É pular corda Eu quero pular corda Pular corda é só agilidade, mano Eu vou dar um gás na agilidade Pegar bastante ponto E Depois eu dou uma focada na força Porque treino de força aqui tem vários Que é esse e esse É Aí vai dar certo Beleza Beleza, tá show Aqui é bom treinar, né? Eu tenho a academia aqui embaixo, na real O jogo aqui dá uma acelerada, realmente Porque você tem a age Pra ficar atitunando Pra você ganhar mais pontos Você tem a academia perto Você tem que começar a ir no mercadinho Eu não preciso fazer nada, velho Eu preciso treinar horrores aqui Vamos treinar horrores, né? A meta é essa, mano Treinar força e agilidade pra caralho Que eu ganhar de vigor ali Vai ser bônus É nóis, Darlan Obrigado por chamar a família, viu, meu querido? Isso aí, gente Compartilhem a live Porque senão eles bateram Records atrás de records, amigos Muito obrigado, viu, pessoal Pelo apoio mais uma vez Vale a pena agradecer vocês Por estar quebrando tantos records aí É linda, é linda Sério, no protetor de conteúdo Isso absolutamente não tem preço Então muito obrigado Viu vocês aqui, ó Coração para todos vocês Considerem seus bumbus Pesazinhos Seus lindos Então vamos lá O meu tamanho de peso acabou Deu fome Bateu larica Ah, você não precisa mais dormir? Preciso sim, amigos Como assim? Ele ainda tá Tem cento somo ali Horrores Olha, tem peru agora Tem peru, carneiro Piru é o que mais mata fome Pelo jeito, né Caviar muito pouco E muito caro E eu fico infeliz Não faz sentido isso Ah, não precisa mais dormir Entendi, agora tem café Então, uma Duas Três Ah, não, não dá Só tinha dois cafés Entendi Mas beleza Só que eu não precisava dormir Tá bom já Acho que depois o cara Repõe a comida Num carneiro Porque eu sou chique Vamos lá Coragem de braço Então, beleza Tem um cozinheiro agora Mano, a qualidade de vida Aqui tá como? Absurda, velho Mas café é pesado demais, né Bom, vamos ver o que a gente consegue treinar Então Vamos fazer essa rotina de treino Soquinho, corda, supino E... Aquele negócio Ficando o seu nome Lembra de ajudar o grandão com a audição Eu já fiz isso, mano Putz, o pessoal falou que não dá mais pra voltar Se eu perdi coisa, já era Que merda, hein, mano Perdi a chance de pegar as caveiras lá Porque eu virei profissional Eu fiz as lutas do bar Olha o seu dinheiro Eu tô com quase mil, velho Aparentemente eu vou ter que pagar pro cara Por tá usando a estrutura da casa dele Hum, que merda, hein Eu tô um pouco chateado Pra ser honesto, mas tudo bem Eu queria lutar, gente Sabe qual que é a parada? Eu não tô conseguindo lutar Como é que eu luto? Ah, eu preciso pegar fama, queridos Eu preciso ser famoso Hum, é isso que eu esqueci Eu tô aqui treinando a troco de nada, né? Porra, eu deixei várias missões pra trás, velho Eu vou ter que zerar esse jogo de novo depois Elementou se estiver no seu caminho Ah, não Acho que é só eu falar com ele, né? Pera aí Vamos lá, ensinando Só pra ver como é que funciona É isso? Jim Kong Eu quero lutar Acho que é com você que eu falo, né? Nossa voz que ele dá Ah, eu posso gravar um filme Eu posso fazer produtos de mar Com ostentação Entendi Dar uma festa Eu ganho fama Isso aqui, ó Isso aqui é ostentação Impulsão, eu ganho Então eu posso pegar ostentação e prêmios E aí eu investi Entendi Puta, que legal, hein? Então eu vou fazer o seguinte Vamos fazer ostentação E vamos fazer prêmios E aí a gente agora vai dar uma festa Ah, mas eu gasto os pontos de fama Ah, entendi Puta, entendi Puta, entendi Tá Eu preciso juntar fama Agora é uma matemática que eu preciso fazer Eu preciso gastar fama Nos bagulhos certos Puta, caraca Que complexo, tio Mas é legal, gostei O único foda é você manter o treino no meio de festa e tal Tô cansado demais Eu não consigo mais trabalhar Isso é meu trabalho agora É fazer festa Eu não tenho fama Eu preciso mais um pouquinho, pelo menos Tô muito cansado Eu tenho café? Beleza, eu tenho café Então vamos tomar o café E vamos lá fazer mais um pouquinho de festa Pra ganhar fama Ah, garoto Tá, beleza Então fiz o bagulho Ganhei dinheiro e fama Se eu fizer o filme Pra isso eu preciso gastar 100 de fama e 200 de dinheiro Eu não tenho 200 de dinheiro Propaganda Eu gasto fama e ganho dinheiro Eu vou ficar fazendo isso? Será que dá certo? Isso aqui eu pago É isso mesmo Então tá Ah, e é trabalho Então gasta energia e tal Puta vida Caraca, é muito complexo o bagulho Mano, é uma matemática que tem que ser perfeita agora Entendi Tá Passou mais um dia Mano, o dia voa Quando você tá fazendo esses bagulhos Eu tô muito cansado Tem mais café? Provavelmente não, né? Tem Beleza Então tá, esse é o caminho Eu vou, tomo café Venho e pago Faça propaganda Aí ganhei dinheiro Então enxuco de dinheiro Agora eu vou Ganho dinheiro E fama Mas eu tenho que pagar Nossa, na minha cabeça isso não faz sentido nenhum Ah, e eu luto Eu vou lutar contra um ET Gente, a coisa é muito complexa Se eu perder aqui é uma aposta, né? Praticamente Se eu perder eu me ferrei Só que eu luto bem, ó Soquei o alienígena Caraca, mano Entendi Entendi Agora eu vou só gravar o filme, então Ok Porque o filme é de boa Eu ganho fácil a luta do filme, ó Porque eu sou um lutador foda Além do que eu ganho pontinhos Provavelmente ali, né? Tô lutando com o alien, mano Não faz sentido nenhum Rock vs Aliens Beleza Então ganhamos recompensa Perdi um pouquinho de vida Mas eu não posso pegar o prêmio Eu tenho que ganhar seis lutas Que aí eu pego tudo de prêmio Ok Então vamos mais uma luta Ele vai emendando Ó, luta atrás de luta Saquei Saquei, saquei, saquei Eu acho que vai dar Olha, eu sou o que esse alien, mano Meti 200 como na cara dele Beleza Show Estamos gravando o filme da invasão alienígena Aqui Quanto mais lutas eu venci Quanto mais lutas eu vencer Mais dinheiro eu ganho Se alguma luta for um pouco difícil Eu desisto e pego o prêmio É tipo um show do milhão Nossa, é um boxeador foda, hein, amigo Caraca, tio Beleza, ó Posso pegar o prêmio Mas não Vou até o final, velho Quero lutar horrores Nossa, olha o tanto que eu tô batendo no ZT, velho Caraca O ZT bate bem também Mas eu bato melhor Ui Ficou estranho Suou mal Desculpem Saquei Então agora eu tô virando uma celebridade do cinema Porra, legal pra cacete, né, velho Mano, como o jogo revirou, né, velho Depois que eu voltei da Rússia Caraca Eu deixei de ser o lutadorzinho de rua Agora eu tô virando uma celebridade do mundo das lutas e tal Isso é muito legal mesmo Eu acho que eu vou conseguir fazer o máximo de filme ali Já vou conseguir ganhar um pouco de fama Pra enfrentar a minha primeira luta do campeonato Só mais essa eu preciso vencer Que é o Alien do Alien vs Predador Eu queria ter lutado contra o ET lá do ET Telefone, casa Soquei, amigos Só vem Pegaram o prêmio Dinheiro pra cacete Fama pra cacete Show Se não é a melhor opção E agora? Agora eu posso lutar contra o Modern Mike Mas... Ah, eu não tenho saúde, amigos Peraí, vamos comer então horrores Pra recuperar a minha saúde O que que é que fala a saúde aqui? Pizza e carne, né? Beleza Tô full health Falar com o Jing Dong Jing Gong E vamos lutar contra o Modern Mike Minha primeira luta Já tô preparado Só o vamos E agora as lutas são outro nível, né? Os caras são bem fortes também Mas eu tô bem fortão, né, mano? Cara, imagina que foda Rock Balboa vs Street Fighter Soquei Já caiu no chão, já Ele tem aquele combo Aquela defesa que me machuca Pelo jeito, né? Bati bem no maluco, hein, mano? Ainda bem que eu fui Aliás, ainda bem que eu recuperei minha energia Porque eu ia me fuder Tá A galera falou pra eu não dormir mesmo Que eu tô fazendo certo nisso aqui Beleza Primeira luta eu venci Pra próxima eu preciso juntar 800 Eu tenho só Tá, luta daqui dois dias Eu posso gastar os pontos que eu tenho Pra fazer boost disso aqui E pegar mais daquela parada Ó, aumente o ganho diário Postentação Eu ganho mais estrelinhas As estrelinhas eu acho que é o mais difícil Eu preciso dar um foco nisso aqui Dinheiro é mais importante do que estrelinha Então eu vou gastar bastante nisso aqui, ó Beleza Agora eu ganho 150 de fama a mais, né? Então tudo O meu rende bastante mais fama E aí esse boost Provavelmente vai me ajudar Hum Assim, aumente o ganho diário Ah, cada dia eu devo ganhar alguma coisinha Ok, também Beleza Eu preciso de dar uma festa agora Vamos pra festa Uuuuh Dançando horrores Não vai ter energia O pessoal falou que qualquer coisa Se faltar energia É pra ir lá comprar energético Mas eu acho que tem café aqui Sempre que eu fico cansado Não, não tem não Árvore de talentos Eu posso aumentar alguma coisa aqui Eu tava pegando estilo do tigre Eu quero pegar o último Ó, engolidor de arroz Pra treinar mais rápido os bagulhos E aí o último é o foco na agilidade Depois do foco na agilidade Eu posso pegar o rápido como um foguete E aí, mano Tudo vai ficar bem mais tranquilo É isso que eu vou fazer Então vamos lá Engolidor de arroz Ahn... Não tem café mesmo, né? Não Então vamos lá na pool Comprar energético Saudações, meu herói Agora herói de filme, né? Pô, caralho Ahn... Eu quero comprar energéticos Lots of energéticos Lots of bifes E lots of pizzas Puta, acabou o dinheiro Não podia ter queimado tanto dinheiro assim, né? Mas tudo bem Vamos pra mansão de novo Vamos tomar os energéticos Fazer festa Ganhar fama Ganhar dinheiro É assim que eu vou fazendo, mano Beleza Peguei aqui quatro energéticos Show Viro falar com o cara E vamos dar a festa Continuar a festa, né? Beleza Ganhei a fama que eu precisava Ahn... Eu posso dar mais festa Ou eu posso ir treinar Não, não vou treinar não, amigo Eu vou dar mais festa Ou eu pego mais Vou dar mais uma festa Melhor do que qualquer coisa Que eu posso fazer Puta, mas é que eu gastei 500 de dinheiro Não, não podia ter gasto esse dinheiro Agora eu vou ter que provavelmente Trocar fama por dinheiro Tô cansado demais Eu vou vir aqui Vou tomar mais Alguns energéticos E vamos lá Finalizar as festas Ó, eu tenho que falar com a Adriana Pra ficar apaixonado de novo Beleza Party, everyday, Adriana Se apaixonar Você é tão linda Fico tão feliz Que eu tô com você A gente tá namorando mesmo? Parece que você não tem tempo pra mim Entendi Você tá certa Prometo que vou me esforçar mais Ok Então vamos fazer um presente pra ela 150 Eu não tenho presente Vamos bater um papo só Tá, ela é minha fonte de entretenimento agora Preciso ganhar dinheiro, Jin Kong Foda-se aí Propaganda Ah, eu já posso encarar a luta do Bruce Lee Então vamos pra cima Pra cima que eu tô aguentando aqui ainda Acho que dá, hein Vamos ver Nossa, o Bruce Lee bate horrores Tinha que ter tomado cuidado com isso, né? Ele é rápido Ah, meti um soco no esôfago dele Ele deu uma deslocada Mas não, eu tô perdendo Estou oficialmente lutando contra o Bruce Lee, né, amigos? Não cai pra foco Estou com mais energia Caralho, quando eu erro o golpe eu apanho, velho Isso é muito errado Opa Acho que dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar do Bruce Lee, hein, mano Pior que a minha desvantagem é pegar cara rápido, né, mano Eu perco a minha vantagem, na verdade Quando eu luto com cara rápido Vai, dá mais um, dá mais um, dá mais um, dá mais um Mais um, mais um soquinho, patifoque Tchau Tchau, Bruce Lee Se ficar sem treinar vai apanhar pra cacete É verdade, por isso que eu quero botar os negócios pra não perder nem agilidade nem força Fiquem tranquilos, eu estou ciente Eu estou focando aqui na minha carreira Como que tá a situação agora da minha carreira Preciso juntar 1.200 Eu tenho dinheiro pra fazer mais festa, ganhar mais recompensa E filme amanhã Beleza, é isso que eu quero Festa Festa todo dia É, como eu coloco em português É só atualizar o jogo, amigo Se eu atualizar vai funcionar Em português Vai estar lá no menu Engraçado que fome eu meio que não sinto, né Não sei se é porque não dá tempo Nenhum lado é pra você quebrar? Ha, ha, ha Pô, eu quero energéticos Uh Fica loucão Vamos pra mansão Eu preciso ir pro treino, né, mano Eu precisava pegar 15 barra 15 Mas por enquanto eu tô dando um grau, velho Tô dando um grau aqui no personagem Come torrada que ganha fama Gente, mas qual que é o menu da torrada? Eu não tô entendendo o menu da torrada Eu nunca vi tantas pessoas mandando eu comer torrada Nem quando eu tô com fome Minha mãe fala Filho, tem torrada Eu esqueci de tomar De comer energético 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Caguei Vamos aí Nossa, e as drogas? Vida, vida, vida O que que é que é para a vida aqui? Eu posso comer Caviar não recupera vida Pizza recupera bastante vida Acho que eu vou comer bastante pizza Pra recuperar bastante vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Todas as pizzas que eu tenho Recuperei toda a minha vida Não tô full energy ainda Mas vamos lá Vamos dar uma festa Eu não tô gastando tempo dormindo, né Na real, eu tô dando um gás aqui Aproveitando que eu tô com os status todos parados Se eu conseguir gravar o filme rápido Eu compro a habilidade de não perder a agilidade Enquanto ela tá no 13 Menos que isso já vai ficar um pouco perigoso Beleza Eu tô quase aguentando a luta Preciso de um pouquinho de fama É bem pouco mesmo Olha que droga Acho que eu vou arriscar dar mais uma festa, mano E enfrentar o Hulk Hogan Eu acho que eu tenho bastante chance de ganhar dele Se eu tiver com os status desse jeito aí Vamos ver se eu consigo Tá, ele não aguentou Mas eu ganhei o suficiente pra ir pra treta Deixa eu ver Não, falta muito pouquinho Mas eu tô cansado Tem café? Chef, não tem café, né? Não Fome também, pelo menos eu não tenho Então vamos no mercadinho do Apu Mano, treinamento aqui tá hardcore, amigos Energético Ah, mano, eu tenho dinheiro pra festa Porque eu já comecei a festa, né? Beleza Deixa eu ir lá terminar a festa Ah, não, não, não Geladeira Bocão de energético de novo E vamos continuar a festa Vai rolar, hein, amigos? Então, agora eu tô com bastante medo de apanhar pro Hulk Hogan Então antes de eu entrar nessa luta É o seguinte Deixa eu ter mais ou menos noção de qual que é o nível do Hulk Hogan Caraca Ele é o... Mano, ele é muito apelão Ele é muito apelão Ele é mais forte do que o Hulk Hogan É hora de treinar um pouco, hein? Antes de eu entrar nessa luta aqui Fama eu não perco mais Porque eu já tenho fama Se eu não gastar a fama, eu não perco a fama Vamos gravar o filme Ih, agora o filme... Ah, os adversários do filme mudam Puta, isso eu não tava esperando não Precisa crerar e ter de novo Agora é piratas do... Piratas do... 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 Caraca, mano Os por essa eu não esperava não, velho Mas ganhei fácil, hein A primeira luta Se eu tô tudo assim, beleza Que aí eu ganho mais experiência Mais pontinhos pra melhorar o personagem Pra comprar técnicas novas e tal Acho que dá, queridos Revolui tudo em produtos e fica só treinando que você ganha um pouco por dia Beleza Essa estratégia é boa mesmo Ganhei mais uma luta? Não, nem olhei a luta Na real eu tava minimizado o jogo Mas beleza Entendi Entendi Melhorar tudo em produtos Ok E aí eu foco no treino, né E aí eu vou ficar ganhando as coisas com o longo do tempo Essa ideia é boa mesmo E aí eu... É, se eu der todos os boosts, velho Eu fico tranquilo, né Eu não tenho dor de cabeça mais com... Com... Fazer festas, caralho A fuma tomou o pacífico e esqueceu o amor É real Dá o presente pra Adrian Agora... Peraí, eu vou ter dinheiro pra dar presente pra Adrian agora Eu vou pegar tudo que eu tenho Vou investir em produtos E vou começar a usar o dinheiro também do prêmio aqui Pra dar presente pra Adrian Essa piranha Aí eu preciso... É, eu preciso conquistar ela antes de treinar Porque ela me dá boost no treino Dá pra lutar mais, não dá? Eu aguento Eu aguento mais duas lutas sim Pirata 5 Vamos aí Olha, mano Entrei porrada atrás de bordo Mano, o cara bloqueia Não adianta nada, velho Eu sou através do bloqueio do maluco Eu quase rasgo o braço do cara Olha isso, mano Esse cara me deu dano só na defesa, velho Porque ele tinha aquele counter maldito Toma aí, última luta Tomara que eu não perca, né? Pai horrores Ah, vou perder Puta, perdi tudo? Tá Burrice Treino Foda-se Vem cá Deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho nem dinheiro e nem fama Pra investir em produtos Eu tenho Eu deveria ter Não, eu não tenho dinheiro Produtos são caros Ai, amigos Dá o presente pra ela Vamos lá Fazer um presente 150 Adrian, eu tenho um presente pra você Nossa, com a gentileza Muito obrigada Ah, você é tão fofo Se apaixonar Adrian, você é tão linda Eu fico tão feliz que eu tô com você Ah, porra, Adrian Sério? Não tenho mais dinheiro, amigos Não tiver se dado presente De cair na baita de vocês De novo, tio Agora treinar, né, velho Ai, que porcaria, tio Na moral Então vai Saquinho Corda Supino Ih, acabou o dinheiro Eu vou ter que trocar fama Por dinheiro, na real Fazer comercial Porcaria, viu Nossa, agora o jogo, mano Mudou completamente a dinâmica do jogo Tá muito difícil, velho Pativin não sabe a hora de parar Não sei mesmo, velho A fama subiu sua cabeça Vocês são ridículos, velho Ai, ai, meu Foi exatamente isso, velho Me empolguei no grau aqui, velho Tá ganhando tudo Puta vida Agora ficou 13, velho Eu não consigo entender como você luta Porque você bate de maneira burra Faz propaganda pra ganhar dinheiro É o que eu vou ter que fazer É bom que o produto realmente me dá uma grana Tipo, a energia tá acabando Mas eu vou conseguir comprar energético pra cacete de novo Passou de pular corda A energia vai acabar Foca no supino É, o pessoal vai tirar uma grana, velho Comprar presente pra mina Não tem energético, né Vou ter que ir lá encher o cu de energético de novo Pelo menos eu tô mais perto do mercadinho também Saudações, meu herói Apu Eu preciso de energético Enche o meu cu de energético Pode colocar uns bife na geladeira também Valeu, Apu, é nóis Vou lá treinar porque o bagulho tá louco Dormir agora é lenda, fi Os sete energéticos, já tomo? Já vou tomar os sete energéticos Já vai matar a fome também Come um bife e desce pra treinar Esse é o ritmo, manos Vai ficar famoso, esquecer de treinar Já esqueci, brother Mas não, voltei, voltei Vamos treinar de novo agora Agora o foco é aqui Até porque eu não vou... Sem trocar... Tem que trocar fama por dinheiro Esse motor de youtuber Ai, cacete Não, agora ficou difícil mesmo, amigos Caraca É uma decisão e influencia muito na outra, né, mano? É difícil manejar a fama e o dinheiro Porra, ficou complicadíssimo Pelo menos fama agora tá acumulado lá Eu vou deixar aqui ganhar uns dias daqueles produtos E depois eu vou precisar realmente melhorar os produtos Eu acho que a melhor ideia que me deram aí é essa O que isso aqui dá? Ah, é o treino da Rússia, né? Não, quero isso não Vacilei Quero força Eu acho que bater um 15 barra 15 barra 9 ali Tá bom, né, já pra enfrentar o Hulk Hogan Eu acho que é o suficiente Vamos tentar Ela vai te trair com o empresário Para, vocês são ridículos Fica dando presente Deve ser o mesmo esquema da pizza O problema é que eu não tenho dinheiro, gente Pra ficar dando presente Vamos zerar o jogo, Patovs Eu tô no grau, velho Mas acho que não vai dar, não Essa parte aqui tá bem complexa Tá bem difícil O cara anda de busão ainda Pati, sabe o que falta em você? Humildade, velho Foca em estamina um pouco Cara, estamina eu tô ganhando aos pouquinhos ali Eu tô, tipo, só mantendo Mas é bom focar mesmo Vai acabar o dia, eu vou perder agora Se eu manter essa rotina de treino Mas quer saber, estamina é fácil de subir Deixa cair Pode deixar cair, não se preocupem Eu vou focar na agilidade e na força Que estão muito difíceis de subir E depois vigor eu recupero muito rápido, mano Eu recupero muito rápido na esteira Ó, já vai voltar pro 13 Mas se eu manter essa rotina de treino Eu acho que vai dar bom, velho Olha o dinheiro, né? Dinheiro já era, já Ah, precisava fazer uma grana Tá com fome Pior que não vai ter café, né? Café agora ia me salvar, mano Não tem O que eu tenho de coisa pra fazer Pra ganhar dinheiro aqui? Ó, pelo menos isso aqui me dá dinheiro, né, velho? Ah, deixa eu ver se eu canso muito